Olá galera, meu nome é Alexandre, sou presidente do Roda 102 e estou aqui para convidar vocês para participar de mais um evento, que tem o 21 e 22 de maio, na cidade de Casinhas. Conto com a presença de todos vocês. Valeu, obrigado. Tura Municipal de Casinhas, trabalhando para o bem de todos.